Me namora, pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza é essa que eu te canto agora Abre os braços, vem me namora Abre os braços, vem me namora Don't worry about a thing No, 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 no Cause everything is gotta be alright Say don't worry about a thing No, 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 no Cause everything is gotta be alright I rise up this morning Smile with your eyes